Hoje é dia de participação do Dr. Sproycer via internet em mais um plantão de dúvidas sobre o coronavírus e a Covid-19. Informações importantes para a gente enfrentar a pandemia com maior segurança. Bom dia, Dr. Sproycer, tudo bem? Bom dia, Aninha. Tudo bem, e você? Como vai? Estou muito bem, feliz de ter você aqui com a gente, mesmo que virtualmente, porque o nosso plantão de dúvidas começa a partir de agora. Aliás, você que está nos acompanhando, se tiver alguma dúvida, mande sua pergunta pelas redes sociais usando a nossa hashtag Hoje em Dia. Mas para começar, vamos à primeira dúvida enviada pelo telespectador. Oi, bom dia, doutor. Meu nome é Fumi e a minha dúvida é a seguinte. Toda vez que eu vou no mercado, eles medem a minha temperatura antes de entrar. E eu queria saber se esse procedimento realmente é eficaz, porque se uma pessoa estiver contaminada, mas ela for assintomática, será que ela vai apresentar esse tipo de sintoma? Muito obrigada. Boa pergunta. Da Fumi, isso também já aconteceu comigo. E aí, doutor? Então, Fumi, obrigado pela pergunta. O que acontece é que, geralmente, qualquer tipo de vírus, bactéria, fungo, ele pode dar sinais e sintomas que ele está no teu corpo. E o principal sinal e sintoma é a febre. Geralmente, como você tem um quadro gripal ou agora essa ameaça do novo coronavírus, a nossa temperatura geralmente está 38, 38,5, 38,6. Mas, diferentemente dos outros casos, você não tem nada. Você está ótima, você está andando. Tanto é que você pode até o supermercado fazer compra e lá você pode ficar surpresa, Fumi, de você estar com febre. Então, a febre, sim, é um sinal e sintoma importante. Os casos assintomáticos, às vezes, tem febre também, só que não dá sintoma. Mas por isso que é importante medir a temperatura. Perfeito, doutor. Nós temos mais dúvidas, mais telespectadores. Está todo mundo querendo informações a respeito desse novo coronavírus. Vamos a ela. Oi, doutor. Eu sou o Igor e falo aqui de Fortaleza. Ouvi dizer que os olhos são a porta de entrada para o coronavírus. No caso, quem usa lente de contato deve trocar pelo óculos para prevenir? Está aí uma ótima pergunta. Aliás, um abraço a todo mundo de Fortaleza, do Ceará, de todo o Nordeste brasileiro, que nos precisiam sempre com muita audiência. Doutor, a gente usa máscara. Os olhos são o principal ponto de entrada do coronavírus? Como é que é essa história? Bom dia, César Filho. Bom dia, Igor. Obrigado pela pergunta aí do Ceará. O problema é que os olhos, o nariz e a boca, eles fazem parte como se fosse a primeira entrada do vírus no corpo. Então, as pessoas que usam lente de contato se preocupam muito em termos de tirar a lente e colocar o óculos agora. Mas acontece que os últimos trabalhos em oftalmologia mostram que quem usa lente, mas de uma maneira correta, ou seja, tira a noite para dormir, coloca naquela solução salina para não deixar a lente desidratar, não precisa usar óculos. Os óculos, sim, eles realmente protegem a pessoa. Mas se você usa lente, mas usa de forma adequada, não tem problema. Pode continuar usando a lente, viu? Muito bom, doutor. Fiquei bem tranquila com isso. Agora, a questão de usar tudo de forma adequada vale para tudo. Para a lente de contato, o uso de máscaras, não é verdade? Bom, são muitas dúvidas aqui que a gente tem para o senhor. Vamos à próxima. Bom dia, doutor. Meu nome é Beth. Como toda mãe, eu adoro uma receita caseira. O senhor poderia me dar alguma dica de como fazer para baixar a febre, mesmo depois de tomar um antitérmico? Obrigada. Beth, olha, vou me colocar junto com você aí como mamãe. E aí, doutor, tem alguma coisa que nós, mamães, podemos fazer que seja adequada e não vai fazer mal para os nossos pequenos? Então, realmente, essa pergunta é muito frequente, porque às vezes a pessoa não quer nem dar remédio, né? Então, olha só o que a gente pode fazer. Primeiro lugar, você pode tomar um banho. E esse banho, com água morna ou água fria. Mas não vai tomar banho com água quente. As pessoas, às vezes, têm dúvida. Põe água quente e vai piorar a febre. Geralmente é banho com água morna ou fria. A outra dica, compressas frias no tronco e nos membros. E essa compressa fria, ela pode ser com toalha úmida ou bolsa térmica. Então, são formas de você abaixar também mais rápido a temperatura. A outra dica, não é só abaixar a temperatura, é como você vai se alimentar. Procura se alimentar bem com alimentos saudáveis, leves. Por exemplo, salada, legumes, verdura. E você não vai querer fazer atividade física. Não vai querer treinar para maratona e para um triatlon agora. Então, cuidado com atividade física. Fique em repouso. É importante o repouso agora. E um, aliado ao repouso, o que quer? Hidratação. Tome bastante líquido. Qualquer tipo de líquido, chá, suco de fruta, uma limonada, água à vontade. Como que você sabe que você está bem hidratado? É a cor da urina. Quanto mais clara tiver a urina, mais bem hidratado você está. E a tua temperatura corpórea fica melhor também. Ah, hoje eu encontrei a Débora aqui no camarim, na nossa camarim. Ela falou assim, a gente já não toma água no frio, então menos ainda, né? Quer dizer, mas tem que tomar água, né? Tem que fazer alguma coisa. Mesmo que não sinta sede, tem que ficar hidratado, né, doutor? Tem que tomar água de qualquer jeito, César. Temos mais dúvidas, vamos a ela. Bom dia, doutor. Meu nome é Arine, tenho filho de um ano e meio. É verdade que as crianças pequenas não podem usar máscaras? Por quê? Muito obrigada. Bom, eu não sei se isso é um dito popular ou se tem algum estudo científico. As crianças muito pequenas não podem ou não devem usar as máscaras, doutor? Então, César Filho, vários trabalhos têm sido publicados porque as crianças abaixo de dois anos de idade não devem usar máscara porque elas correm risco de sufocamento, asfixia. Muitas vezes elas não têm condição de saber que a máscara está indo para a boca ou para orofaringe, elas podem se sufocar. E também aproveitando a dica, adultos que têm síndrome do pânico, muitas vezes podem ter uma crise de pânico usando a máscara. Pacientes que tiveram acidente vascular cerebral também, que têm sequelas graves de um AVC ou mesmo demência como Alzheimer, precisa tomar muito cuidado para colocar a máscara, porque podem se afogar e podem levar asfixia. Mas sendo bem objetivo, criança abaixo de dois anos não deve usar máscara. Está vendo por que esse quadro é tão importante? Vamos à próxima pergunta. Bom dia, doutor. Meu nome é Hernani, eu falo de Recife, Pernambuco, e minha dúvida é o seguinte. Colocar o sapato no sol mata o vírus? Se sim, quanto tempo seria necessário? Obrigado, doutor. Bom dia. Ô, Hernani, e aí, doutor? Então, Hernani, manda um abraço para o pessoal aí de Recife, tantos amigos aí. O grande problema é assim, os cientistas levaram esse coronavírus para o sol, levaram para a estufa e foram ver o efeito da temperatura no vírus. E a surpresa é a seguinte, dependendo da carga viral, esse vírus é resistente até 60 graus. Todos nós sabemos que em laboratório, as pesquisas são feitas a 56 graus e a 60 graus até por uma hora. E dependendo da carga viral, ele pode estar vivo, sim. Mas, com certeza, os últimos relatos mostram que acima de 90 graus, por exemplo, você pega uma água, deixa a água fervendo em ebulição, ali o vírus não aguenta viver por 10 minutos. Então, se você coloca a sua sola no sol, pode ser que ele não mate o vírus. Então, a melhor coisa que tem é água e sabão, desinfetante, água sanitária na sua sola de sapato. Ok, doutor. Temos mais gente querendo fazer perguntas. Vamos a ela. Bom dia, doutor. Meu nome é Naely. Gostaria de saber se após uma saída rápida, como ia para a padaria, é preciso tomar banho e colocar as roupas bravas? Obrigada. Essa é a dúvida de muita gente, doutor Spreuser. Dá uma saída rápida. Foi só no supermercado, só na farmácia, só na padaria. Quando voltar, o que tem que fazer? Tem que tomar o banho, separar aquela roupa? Então, Cesar Filho, obrigado, Naely, pela pergunta. Quando você faz uma saída rápida, vou dar um exemplo. Você vai à padaria, rapidinho, do lado da sua casa, voltou, deixa o sapato do lado de fora, tira essa sua roupa, deixa no sol um pouquinho, não precisa lavar essa roupa. Agora, você sai de casa, vai ao supermercado, fica mais tempo no supermercado, tem muita gente no supermercado, ou você teve que pegar um transporte público, pegou ônibus, pegou o metrô, foi trabalhar, não tem dúvida. Tem que lavar a roupa com água e sabão. Agora, uma saídinha rápida mesmo, padaria, não tem ninguém, tranquilo, não precisa trocar a roupa nem tomar banho. Mas depende muito do número de pessoas com que você encontra, entendeu? Esse é o grande problema. É um grande problema. Eu, na dúvida, se sair rapidinho e voltar, eu prefiro colocar a roupa para lavar do que correr qualquer tipo de risco com a minha família. Não tem nenhum problema. Muito bem. Doutor, tem mais dúvidas, vamos à próxima. Olá, doutor, bom dia. Meu nome é Carol e eu gostaria de saber por que a hipertensão é considerada um fator de risco, sendo que o Covid-19 ataca principalmente os nossos pulmões. Obrigada. Carol, obrigada pela sua pergunta. E aí, doutor? Então, Carol, a sua pergunta é muito inteligente. Vamos lá, vamos entender, então, como é que funciona o coração na Covid-19 e por que a hipertensão é um fator de risco. Então, agora vocês vão ver, por exemplo, o coração, ele sofre um bombardeio inflamatório por substâncias químicas, chamadas citoquinas, e elas inflamam todo o nosso sistema circulatório e pulmonar. Olha o que acontece agora, pouco oxigênio vai sobrar para o coração funcionar. Por quê? Porque o teu corpo inteiro está sobrecarregado, teu pulmão não está funcionando direito. Então, vai menos oxigênio para o teu coração. E esse coração que já sofre com a pressão arterial, o que vai acontecer? O vírus vai entrar no corpo humano, o vírus pode ir até o músculo do coração, inflama o músculo do coração, é o que a gente chama de miocardite, e complica mais ainda a vida do coração que já sofre com a pressão arterial. Então, por isso que a hipertensão tem que ser tratada. Se você toma remédio e a tua pressão está 12 por 8, ótimo. Não adianta ficar tomando remédio e a pressão continua alta. E aí você vai ter um fator de risco aumentado para a Covid-19. Doutor Sproescher, num outro plantão o senhor falou a respeito de AVC, que o coronavírus também pode provocar o AVC. Então, a gente já sabe que as pessoas podem, inclusive, perder a vida por causa de um derrame cerebral ou por problemas cardíacos e não respiratórios, como todo mundo acha, é isso? Então, e agora, Cesar Filho, a gente está vendo que o coronavírus ele tem preferência pelo rim, muitas pessoas têm que fazer diálise e depois ficam boas, claro. E tem problema neurológico, às vezes, com sequelas neurológicas, neurites, dores musculares e o pulmão, às vezes, passa desapercebido. Ok, temos mais uma dúvida. Vamos a ela. Doutor, bom dia. Eu sou Marina, falo aqui de Onápolis, do sul da Bahia. E a gente sabe que o uso do álcool em gel é muito importante nessa pandemia. Agora, eu gostaria de saber quais são os cuidados que a gente deve ter ao manuseá-lo. Olha aí, um beijo para o pessoal de Onápolis, para toda a Bahia. A Bahia também está sempre prestigiando hoje em dia aqui com uma força incrível. E aí, doutor? Então, é assim, o álcool, álcool gel, álcool 70%, ele tem a capacidade de tirar a gordura. Por isso que o vírus morre. Só que a nossa pele, ela é rica em gordura. É uma gordura natural que a gente tem que protege a pele, né? E o uso do álcool, ele tira essa proteção da pele. Então, a nossa pele fica cheia de ranhuras, fica seca, pode infectar, pode até sangrar, muitas vezes. Então, a minha dica para você é, use o álcool gel, mas tenha preferência por lavar a mão com água e sabão. Água e sabão tem em qualquer lugar. Só se você não tiver água e sabão, aí sim você pode usar o álcool gel. É por isso que alguns fabricantes de álcool gel estão fazendo com hidratante, inclusive, para não ressecar tanto as mãos. Não é isso, doutor? Exatamente. Bom, temos mais uma dúvida, vamos a ela. Bom dia, doutor, tudo bem? Doutor, eu sou o JB e eu estou voltando ao trabalho presencial agora. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor quais cuidados, que tipo de prevenção eu devo ter e tomar para me prevenir, me precaver contra a Covid-19. Muito obrigado, bom dia a todos. Com essa flexibilização em diversos lugares do Brasil, muita gente está retomando o trabalho, doutor. E eles querem saber, assim como o JB, quais são os cuidados? Os mesmos que a gente tem hoje, tem que continuar? Então, agora eu vou falar alguns itens que são muito importantes para todo mundo saber a hora de sair de casa, né? Primeira coisa, usa máscara no transporte público. Você vai entrar no metrô, no ônibus, usa máscara, não vai ficar sem máscara, porque vai passar e vai receber. Segunda coisa, checa a temperatura. É importante ver a temperatura antes de entrar em um ambiente fechado, para saber se você pode ou não. A terceira dica é muito importante, que é a distância de um metro, um metro e meio, até dois metros, que você fica de uma pessoa para outra. Essa distância é muito importante. Os últimos trabalhos mostram que quanto mais longe, é melhor. Evite também o contato face a face. Quando você está no teu escritório, mantém distância, porque às vezes você vai ter a dúvida, fica perto, sem máscara, vai se contaminar, entendeu? Outra coisa importante é organizar a sua alimentação. A hora que você for comer, para não ser aquele almoço que todo mundo vai comer ao mesmo tempo, todo mundo vai tomar lanche ao mesmo tempo. Então, prioriza o tempo. Lave sempre e outra coisa importante. Não esqueça de lavar as mãos antes da alimentação, após a alimentação. Se você não tem, por exemplo, água e sabão, onde você está trabalhando, não esqueça do álcool gel. Álcool gel é importante nessa hora, quando você não tem água e sabão para você se lavar. Outra coisa é evitar aglomeração. Por exemplo, você vai sair do emprego, vai sair quatro horas, cinco horas. Cuidado com essas aglomerações. E evite se expor muito. Fique em casa se você não estiver bem. E procura ajuda médica. Vai a um pronto atendimento. Se você tiver febre, todo no corpo e estiver passando mal. Essas são as dúvidas. Portanto, não é porque retomou agora. A gente vai voltar abraçando, beijando. Não, calma, calma. Tem tempo para isso, né, doutor? Muito obrigado, doutor Antônio Sprosser. Uma vez mais com a sua preciosa ajuda aqui com a gente. Uma consulta, uma aula para todos nós. E ele permanece em plantão permanente. A qualquer momento, pode voltar junto com a gente aqui no Hoje em Dia. Obrigado, doutor. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.